E aí meu povo e minha pova, eita bagaceira no caminho da feira, a moleque que deu Como vocês viram o título aí, voltei com mais um TBT aí O TBT do 113, Naninho manobrando lá no atacadão da Vila Maria em 2017 Eu, Xandinho e Sansão, tá bom? Então, deixa aquele like fortalecido, Naninho, um abração, um feliz 2020 para todos E para você que tá aí do outro lado da telinha, tá bom? Eu tive que postar esse vídeo que eu tô revendo aqui meus vídeos aqui, dando uma mudada em alguma coisa E esse daí especificamente, um vídeo muito bom, teve mais de 20 mil visualizações E o TBT tirou a minha remuneração dele por causa da música do cavalo lá que eu usava, né? Cavalo de aço Então joguei uma outra, um outro audiozinho em cima para tentar mudar aí Vamos ver se melhora aí a situação E mais para relembrar mesmo aí desse vídeo que Naninho fez manobrando a 113 do Sansão aí Azuzona, coisa mais linda do mundo Tá bom? Deixa aquele like fortalecido para o Naninho E logo, logo tem novidades, tá bom? Abração, tudo de bom Fui! Ah, moleque que deu Aí, meu querido Aí, nego, a 113 aqui, tá arrumando um brela aí, viu? Meu cunhado Aí, meu, aquela 113 que eu falei com o dia Viu aí Luego, convida os passei Berrajinos efre saindo a buscar a pôr Sente o sol enchendo A fregadinha A crescer um fico Passando de novo em um Tipo de satisfação Tarot de se reconhe commanded Voltar de previdуляção Jardim e o que ia Traga um veneno Sentir em cima Renda É espera Viu aí Tressionada pra mim Eu que ainda me afastava Isso é máquina, isso é máquina O resto é uma piada Fechem a máquina, tudo Essa aqui, essa é A fiaria, nego Fiza, fiza, fiza Só que essa daqui é frontal, né Mesma cor, mas é frontal Falou, nego Dá para o farol, dá para o farol Vai Boa Vai, vai, Reginaldo Dá um tchau aí Dá um tchau aí, Anderson Salve Salve É por aí? Vai lá Baixa o farol Baixa o farol Vai Vai E aí, cara, o que é isso? E aí, cara, o que é isso? Música Música Eu também ia aqui também Música Vem, pode vir, vem Pode vir assim Música 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 Música